E aí, é isso, pessoal! Aqui é a Carol Della, fã do literário, e hoje eu vim falar sobre dois livros e sobre a importância da representatividade na literatura. Essa semana, por conhecimentos desse ou não, eu acabei lendo dois livros que juram em torno desse assunto, que foram Amora, de Natália Borges, e George, de Alec Gino. E aí, falar um pouquinho sobre a importância de gente ter personagens que raramente são retratados, mas que finalmente estão começando a ganhar espaço na literatura. Lembrando que eu vou deixar a minutagem de cada livro aqui embaixo, pra quem tiver interessado em só um, aí já vai lá direto, sem precisar ficar procurando. Mas eu vou começar por Amora, que foi um livro que a gente recebeu da Dublinense, e foi uma surpresa muito grande, porque eles escolheram esse livro, pra eu dar a minha opinião. Quem já viu o Facebook Hall sabe que, por cima, resumidamente, é um livro que vai trazer histórias, contos, sobre relações homossexuais entre mulheres. Só que aí, eu comecei a ler, e realmente, assim como diz a sinopse, é um livro que vai muito além disso. Eu não vou contar sobre as histórias, porque elas são bem curtinhas, então perderia graça, mas, de uma maneira geral, o livro vai trazer contos de várias personagens. A maioria deles é trazida em terceira pessoa, mas, resumidamente, é muito sobre se conhecer, é muito sobre autoconhecimento, é muito sobre se descobrir. Tem história aqui sobre pessoas que se escondem, por não se aceitarem, ou por pensarem o que a sociedade vai achar disso. Tem história aqui sobre rompimentos e caos total, mas acho que a maioria delas é sobre conhecer os próprios defeitos, os próprios limites. Uma coisa que me chamou muito, 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 muito a atenção nesse livro, foi uma escrita que eu achei tão sincera, tão poética. Essa narrativa me fez me identificar muito com a grande parte das personagens aqui desse livro. Também tem histórias sobre depração, tem histórias sobre suicídios, sobre traição, sobre angústias, mas, acima de tudo, acho que em todas as histórias, que, inclusive, são retratadas com personagens de todas as idades, desde criança a idosas, são histórias que trazem muita cumplicidade. E outra coisa também que me chamou muito a atenção foi uma construção gradual, assim, muito bonita, de cada história que é trazida aqui nesse livro. O segundo livro que eu queria comentar aqui é George, que conta a história de George, né, que é uma menina transgênero de 10 anos, que desde essa idade já sabe que nasceu num corpo de menino, só que ela não é um menino. É uma história bem curtinha, eu acho que tem umas 180 páginas de média, mas que vai trazer basicamente o dilema de George de querer fazer uma peça na escola, numa personagem feminina, e a reação das pessoas com relação a isso. Vai trazer a relação dela com a mãe dela e o irmão mais velho, que é bem interessante, guias de passagem, porque vão ser visões diferentes. Vai retratar situações de bullying que ela sofre na escola, assim, muito frequentes. O livro narrador de terceira pessoa, acredito eu, que seja pra reforçar essa ideia de que ela realmente é uma menina, porque se fosse trazida em primeiro não daria pra gente ter essa noção. Apesar disso, o narrador conhece a personagem e sabe tudo o que ela pensa, então a gente consegue ter acesso a todos esses dilemas que ela passa, pelas pessoas não verem ou não conseguirem ver que ela é uma menina. E traz cenas, eu achei, muito sutis e muito singelas, com relação ao dia a dia na escola, que na verdade parecem coisas muito pequenas, mas que na visão dela a gente passa a entender melhor e saber o que se passa na cabeça dela. Uma coisa que chama muita atenção e que é muito presente nesse livro é a amizade dela com a melhor amiga dela, que meio que entende aquilo que ela tá passando, que, assim, infelizmente eu acredito que na realidade não aconteça muito, mas que fez muita diferença e pode fazer diferença, assim, enorme na vida dessas pessoas. Quando eu tava lendo esses livros, eu pensei muito sobre o que eu li no livro de Shonda Rhimes, que falava muito sobre a importância da representatividade e como as pessoas precisam se sentir representadas em filmes, em livros e etc. Acho que igualmente importante, ou mais importante que isso, é que essas pessoas realmente sejam representadas pra que outras pessoas que não se identificam passem a entender ou passem a principalmente respeitar essas pessoas, saber que, enfim, não somos iguais, somos pessoas completamente diferentes. Coincidentemente, essa semana eu também tava vendo um vídeo de Duda Klein sobre justamente a importância da representatividade, onde ela cita um vídeo de Shimamanda, um TED que ela fez, sobre o perigo da história única, que é justamente essas histórias que a gente tá sempre acostumado a ler, a gente cresce com isso e torna isso uma verdade absoluta. Isso gera um perigo muito grande porque alimenta a ideia de estereótipos, que na verdade não são nem mentiras, digamos assim, mas não podem ser tratados como verdade absoluta. Com essas leituras e com esse vídeo, eu queria só lembrar mais uma vez que nós somos pessoas completamente diferentes, seja pela cor da pele, como se veste, como usa o cabelo, pela orientação sexual, e a gente precisa que esses personagens, sim, sejam muito bem representados. Cada vez mais as pessoas passem a ter uma empatia, porque, ó, os tempos estão difíceis, a gente tá... Uma fada de empatia muito grande, pelo amor de Deus. E, principalmente, respeito. Essas pessoas precisam, sim, se sentir representadas. Aproveitando toda essa vibe e esse insight que Shonda Rhimes me deu, eu vim aqui também dizer que o livro de hoje, do sorteio, é o livro do Ana que disse sim, de Shonda Rhimes. Já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, então, se você ainda não se inscreveu no formulário, se inscreve aqui embaixo pra concorrer a todos os sorteios que estão rolando esse mês aqui no canal. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha e não esquece que os links dos dois livros que eu falei hoje estão aqui embaixo na descrição, então, se você quiser comprá-los e conhecer mais sobre as histórias fantásticas, é só comprar por eles e ajudar o canal de cada. A gente agradece. Coincidentemente, essa semana eu também tava vendo um... Coincidentemente, essa semana eu também tava vendo um filme. Poxa! E aí E aí E aí